É característica dos veículos movidos a óleo diesel, a forte emissão de... Bom, veículos movidos a óleo diesel, ele tem como característica a forte emissão de quê? De ozônio? Não, não é. De gás carbônico? Não é. Monóxido de carbono? Não é. Fumaça preta. Isso aí já deve observar. Veículos de grande porte aí, caminhões, carretas, ônibus, quando dá aquela acelerada funda, você vê a fumaça preta saindo lá atrás, né? Então é isso aqui, ó. A característica dos veículos movidos a óleo diesel, o motor de combustão interno, movida a diesel, ele tem a forte emissão de fumaça preta, letra D, a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. É incorreto afirmar quê? Olha, vamos prestar atenção que o examinador está pedindo incorreta, tá? Cuidado para não marcar a correta. O ser humano deve buscar meios para que a sua produção industrial possa guiar a sua conduta. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. O ser humano deve buscar meios, tá? Formas, né? Para que a sua produção industrial possa guiar a sua conduta. Produção, guiar a conduta. Tinha que ser o contrário, né? Conduta, guiar a produção. Eu acho que isso aqui é incorreto. Eu já vou até colocar aqui um INC aqui de incorreto. Deixa a linha aberta aí. Os termos meio e ambiente são equivalentes. Sim, eu digo o meio que você vive. As circunstâncias do meio que você vive. Ambiente que você vive. Não dá na mesma. É correta. O meio ambiente engloba o homem, a natureza e todos os seus elementos. Certinho, também é correta. Ele está pedindo a incorreta. A natureza é finita e pode ser degradada pela má utilização de seus recursos. Claro, nós sabemos disso. Então, letra D também é correta. Confirmado. Então, letra A é a resposta incorreta que o examinador está procurando aí. A poluição do ar pelos veículos não é causada, veja o que o examinador quer saber, qual que não é, tá? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O que é o canister? É um dispositivo que fica lá junto ao tanque, ele absorve os vapores de combustível e direciona esses vapores de combustível lá para a câmara de combustão, para ser queimada. Então, isso aqui não provoca a poluição do ar, não. Como o examinador quer aquela que não é, certamente essa era a resposta. Pelo constante atrito dos pneus no asfalto, sim. Atrito do pneu no asfalto provoca a poluição do ar, tá? Caso você pense que não, imagine um pneu deslizando, até que a freada bruxa está até com a fumacinha no pneu, né? Ou então o cara patinando ali o pneu de propósito. Então, essa aqui polui o ar como o examinador quer. Aquela que não polui, já elimina ela aqui. C. Pela evaporação de combustível no tanque. Sim, vapor de combustível polui. Inclusive, a função do canister é justamente evitar isso aqui, ó. Então, letra C, também elimino. Por escapamentos com catalisador defeituoso, também vai poluir. Então, elimino. A única aqui que não causa poluição é o canister. O canister está ali para absorver esses vapores aqui de combustível, lá do tanque, mandar para a câmara de combustão. Letra A é a resposta. São sujeitos a combustão espontânea. Combustão quer dizer pega fogo. Espontânea quer dizer pega fogo sozinho, sem a sua intervenção. Sólidos inflamáveis. Dá um exemplo de sólido inflamável que pega fogo. Carvão, por exemplo. Carvão pega fogo sozinho? A depender do caso, sim. Se é exposto a alto grau de calor, essa pode ser a resposta. Gases comprimidos não pegam fogo, porque precisa ali do ar, e comprimido ele não tem ar. Substâncias orgânicas. É alimento, resto de alimento, por exemplo. Até pega fogo, mas não espontaneamente. Substâncias tóxicas. Não tem nada a ver com combustão. É tóxico, mas não é comburente. Ou combustível. Sólidos inflamáveis. É a resposta letra A. E essa questãozinha cai direto em prova, tá? Em caso de acidente com o veículo transportando produtos inflamáveis, presta atenção, inflamável é que pega fogo, né? O procedimento correto do condutor é providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do produto. Talvez seja uma providência a ser adotada escoar esse produto inflamável. Se ele for líquido, obviamente, porque aqui não diz que é um produto líquido. Inflamável, a gente logo pensa gasolina, né? E não precisa necessariamente líquido. É qualquer coisa que pegue fogo. Por exemplo, um caminhão de velas, que é mais inflamável que é isso. Enfim, mas escoamento do produto. Talvez seja uma providência, mas não é o condutor que vai fazer isso, não, tá? A equipe especializada não é o condutor. Então, a alternativa A, já elimino aqui. Sinalizar o local com tochas de fogo. Olha, que o condutor pode sinalizar o local? Tudo bem, ele até deve, aliás. Desde que isso não ofereça nenhum risco para ele, não é mais o áudio. Agora, com tochas de fogo, aí ia chamar a gente de ignorante, né? Concorda? Então, a alternativa B está fora, claro. Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo. Poxa, mas se fosse pelo menos da pista, talvez, né? A gente poderia considerar aqui, ó. Igual o escoamento do produto, teve lá, é uma providência sedatada por equipes especializadas. Tudo bem, mas veículo, limpeza do veículo, com certeza não. Nem as equipes especializadas vão cuidar disso. Ela vai cuidar da limpeza da pista, claro. A alternativa D só pode ser ela a resposta, né? A via deve ser interditada e o local evacuado, claro. Isso aí qualquer condutor pode fazer. Interditar a pista, arranja alguma forma de obstruir ali, de maneira que outras pessoas, condutores, não se aproximem e mantenha todo mundo mais longe possível, inclusive você, condutor. A alternativa D é a resposta. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é? Quando a gente fala pulsação, a pessoa já logo lembra que, ah, é aqui que eu olho o pulso, eu coloco o dedinho aqui, coisa e tal. Porque aqui que é o pulso, não. Pulsar é o fato da artéria ali, ela dilatar em razão daquela onda, né, do sangue que é projetado ali. O coração comprime, projeta o sangue pela artéria, ela dilata e pulsa. Isso é pulsar. E essa pulsação, ela pode acontecer aqui no punho, porque essa região aqui chama-se punho e não pulso, né? Essa pulsação você pode perceber aqui no punho, pode perceber aqui no pescoço, aqui em cima na fronte, na virilha, em vários pontos. Mas o melhor lugar para você verificar a pulsação do corpo é no pescoço. Aqui, ó. Beleza? Anotem aí. Resposta, então, letra A. Um acidente, observamos que o ferimento de uma vítima esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Olha, ela está esguichando sangue. Você viu o sangue esguichando. No mesmo ritmo que a pulsação dela. Você está aqui controlando a pulsação. Quando ela pulsa, o sangue esguicha. Conclui-se que ocorreu o corte de uma... O sangue, ele é projetado pelas artérias. Então, quando há o rompimento de uma artéria, o corte de uma lesão na artéria, o sangue sai esguichado. Portanto, a resposta aqui, alternativa B. Pode acontecer o rompimento de uma vez, sim. Mas aí o sangue vai ser colocado para fora, escorrido, né? Ele vai sair escorrido. Ele não vai sair esguichado. Então, veia não é. De um músculo, não. De um nervo, não. Alternativa B. Está aí dada a resposta para vocês. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação quem? Só corre a vítima usando luvas. É estranha essa afirmação aqui de quem elaborou a questão, que diz assim, não corre risco de contaminação quem? Usando luvas. As luvas protegem as mãos, né? Vai que a pessoa tem contato com o sangue pelo braço, alguma outra parte do corpo que tem um ferimento encostou ali. Mas enfim, vamos ver onde que o Detran quer chegar aqui com essa questão. Não corre risco de contaminação quem se alimenta bem e toma as vitaminas. Toma vitaminas? Não, pode alimentar bem e tomar vitamina. Se tiver contato com o sangue contaminado, a chance de você se infectar é grande. Essa alternativa B está fora. Está tomando antibióticos? Absolutamente nada a ver, né? Quem dera esse antibiótico, inibir-se aí o vírus da AIDS. A alternativa D. Está com as vacinas em dia? Quem dera também, né? Vamos tomar uma vacina aqui em anti-AIDS. Gente, a alternativa A é a menos absurda, né? Vamos pensar assim, porque a questão também não está aquela maravilha de elaboração. Mas a alternativa A. Se ocorreu a vítima usando luva, você diminui. Não vou dizer que não corre o risco, mas diminui consideravelmente o risco de infecção.